Olá tudo bem? Eu sou o Lindomar e nesse vídeo eu vou lhe mostrar uma maneira simples, acho que a maneira mais simples, mais fácil para fazer bloco de cimento, como esses aqui que você está vendo. Isso aqui eu fiz agora, estou fazendo agora, de uma maneira muito simples. A forma é uma forma que eu fiz de madeira. Vale lembrar que essa madeira aqui é uma madeira de... Na verdade essa aqui nem é o MDF, mas você pode usar o MDF para fazer. O diferencial é que ela dura menos, mas para ela durar um pouco mais, você passa um óleo nela, logo que fizer, antes de começar a usar. Nesse caso aqui eu já passei algumas vezes e ela tende a inchar, mas por causa do óleo ela não incha. Aí dá para dar bastante tempo. E para fazer a forma é bem simples, se você quiser, de uma próxima vez eu deixo as medidas tudo direitinho. Aqui no caso eu estou fazendo bloco de 14 por 39 por 19. Ele é 14 de largura, espessura, ele tem 39 de comprimento e tem 19 de altura, o padrão. É o padrão desse padrão. Então, essas madeiras aqui, para você fazer a forma, você vai gastar muito pouquinho em pouquinho. Para você reaproveitar para fazer um bloco de quantidade pouca, é muito simples. Eu vou fazer aqui um para você ver, como é bem fácil para fazer e também é a forma também. Porque essa forma aqui, você pode chegar na loja que vende madeira, essas madeiras de MDF, e você pode mandar cortar as madeiras, você leva no papel as medidas, você já compra as madeiras tudo cortadinha. Você chega na sua casa e só parafusa, só monta a forminha. E essa, e essa, e essa. Entendeu? Então é bem simples de fazer, caso você não queira comprar uma forma, que na internet vende muito essas formas de chapa de ferro, muito boas, por acaso. Mas essa aqui, eu fiz aqui, como eu vou fazer um pouquinho de bloco, para bloco estrutural. Bem simples. Então, ela não está na medida perfeita que as normas pedem. Mas como eu vou usar em muro, coisa que não é para prédio, então essa aqui vai bem. E a medida da massa que eu estou fazendo, essa medida aqui eu estou colocando sete latas de areia para uma lata de cimento. O que, para ficar melhor ainda, você coloca seis latas de areia, seis latas de areia e uma lata de cimento. Fica perfeito para o bloco estrutural. Que é o meu caso aqui. Só que eu estou colocando uma lata a mais. Isso não vai fazer grande diferença. Para mim, está ficando bom. Bom, então enfim. Agora, para melhorar aqui, para você trabalhar com ele, eu fiz uma caixinha aqui, com essa, isso aqui na verdade eu não caprichei, não fiz nada, só prego os preguinhos aqui de qualquer jeito, só para poder eu colocar a massa, aqui, está vendo? E não ficar derramando muito. Tipo, é mais rápido. Você... Aqui eu não estou usando luvas, mas o recomendável é usar, porque certamente vai estragar as mãos, se não usar. Isso é certeza. As mãos estouram tudo e ficam tudo... é... grossa. Cheia de casca, e também até férias. E é ferimento, se trabalha muito. É bom dar uma boa batida, que é para poder ficar bem compactado. Porque o que faz mais esse bloco ficar bom é a compactação e o cimento. Porque as pessoas usam mais ou menos para um bloco de gradação de cimento, inclusive para muros, essas coisas assim, eles usam mais 12 latas de areia, ou mais, tem lugar que eles usam mais de 12 latas de areia para um antecimento. Mas como eu estou fazendo um bloco, estilo bloco estrutural, eu estou usando 7 latas de areia e um antecimento. Então já está ficando bem forte, bem mais forte do que o bloco de cimento comum, tá? E mais... bem compactado, aí fica muito bom. Aqui eu estou fazendo com a mão aqui, mas... tudo isso aqui é bom ter uma ferramenta própria para fazer. Porque certamente estraga as mãos. Aqui é só... só um pouco, só para demonstração. Então eu estou fazendo assim mesmo, mas você já sabe. Porque é bom você ter um... alguma coisinha para compactar. no caso, primeiro, bater a forma como eu fiz, e depois socar com alguma madeirinha que tenha alto ou ferro, tipo um T de ferro, que você pode bater, que tenha a largura do bloco. É bom você deixar bem desempenadinho assim, porque... porque... fica perfeito os cantinhos dele. No acentamento não dá problema. Fica bonito. Não fica feio. Vamos tirar um. Fica só para ele daqui. Embora cá aqui. Nossa pacadinha com o martelo para ele poder soltar melhor. Não precisa ser muito, pode ser menos até. Pode encostar mais para poder... ganhar mais espaço. E fica assim, como você pode ver. Então, se você quiser fazer seus próprios blocos, e detalhe, que eu quero... deixar claro, essa areia é lavada, ela é de rio, ela não é areia usinada. E eu também, no caso da areia aqui, eu prefiro fazer assim, porque eu estou com tempo, e também essa areia eu não estou comprando. Então, para mim, se eu colocar 4 latas de areia e 1 de cimento, para ficar bem super forte, eu não estou no prejuízo. ainda estou ainda no lucro, porque eu vou ter um bloco super bom, super forte, e também, gastando uma quantia pouca. Mas é claro, que eu não preciso exagerar tanto assim, né? se eu usar 6 latas de areia e 1 lata de cimento, já está em bom tamanho, está perfeito já. Tá bom? Então, eu vou perto do rio lá, vou lá no rio, tiro a areia do rio, e depois pego, e trago no carro, na caminhonetinha. Então, se você quiser, depois eu mostro como tirar do rio, porque às vezes você tem um rio perto da sua casa, e dá para tirar a areia tranquilamente, para você fazer seus serviços. E essa areia, ela não é própria apenas para fazer bloco, ela pode servir para reboco, para chapisco, para contrapiso, inclusive para fazer farofa e regularização, ela é perfeita, ela é a melhor areia que tem, essa areia lavada. Ela não é grossa, e nem é fina, não é a areia preferida média, é esse caso. Mas tem lugar que você acha fina, tem lugar que você acha mais grossa. Mas ela é um pouco grossa, média, ela é melhor do que a fina. A fina não é boa para o bloco. A que tem mais pedregulho, ela é melhor para o bloco. Fica mais firme no bloco, e mais forte, tá bom? Então, qualquer coisa que você quiser saber mais, deixe nos comentários, que aí eu faço um outro vídeo, se for necessário, para aquilo que você tiver dúvida, tá bom? Então, até o nosso próximo, e se caso você não é inscrito, se inscreva para os próximos vídeos, tá bom?